É o hit da trova, bebê Batendo forte nos paredões Elas gostam do maloqueiro que anda todo trajado Corpo tatuado, calvão é aqui alinhado Cordão no pescoço, bigode afinado Maloqueiro nato, a cara do enguado Gosto dos criminosos naquele pigma pra frente Cabelinho na régua, é o crime, não é o creme Pente alongado, peça na cintura Pai de que deixa forte e sustenta a postura É que eu me amarro com calinha que machuca É que eu me amarro com calinha que machuca Empurra na buceta, me dá soco na nuca Quem mete tudo dentro Que solta com força, é só piropô na bruta Eu sei que tu gosta é do cara que te machuca Eu sei que tu gosta é do cara que te machuca Que solta com força, dando burro na tua nuca Que solta com força, dando burro na tua nuca Alô meu parceiro de cá, o bravo da vida Luiz Cedês, o moral Elas gostam do maloqueiro que anda todo trajado Corpo tatuado, calvão é aqui alinhado Cordão no pescoço, bigode afinado Maloqueiro nato, a cara do iguale Posta dos criminosos naquele perigo e mal pra frente Cabelinho na régua, é o crime, não é o creme Pente alongado, peça na cintura Pai de que deixa forte e sustenta a postura É que eu me amarro no galinha que machuca É que eu me amarro no galinha que machuca Empurra na buceta, pedaço por na nuca Quem mete tudo dentro Que solta com força, é só piropô na bruta Eu sei que tu gosta é do cara que te machuca Eu sei que tu gosta é do cara que te machuca E solta com força, dando burro na tua nuca E solta com força, dando burro na tua nuca Aê, me passa o número da sua opinião Quem sabe eu me ligue pra ela